Dentre todas as possibilidades do universo, os maiores astros do entretenimento e dos esportes resolveram apostar em um só lugar, no Mundo Stake. Crie sua conta em stake.com. PIX a partir de 20 reais e saque sem enrolação. Quem estimulou mais o desinvestimento nesse país que é Dilma? É o que o Lula vai fazer agora, não é isso? Beleza. Vamos então aqui para a Luciana. Luciana, Luciana. Beleza, tem que achar aqui. Nos próximos anos, eu acho que o Lula vai ser um grande divulgador de Bitcoin, não vai não? Lula proibir acabar com o Uber, vai acontecer o quê? Alguém não vai botar um aplicativo no exterior recebendo com o Gateway? Na hora que proibirem no exterior, o cara não vai botar com o Arcade City na nuvem? Como é que ele vai impedir um site na nuvem de receber e pagar em Bitcoin? Vai sair prendendo as pessoas que deram carona para o outro? Hein? Tem lugar que não tem isso. O Barcelona mesmo é um que não roda, velho. Os caras param a carro e param tudo, foda-se. Deu um jeito dele. O Estado tem o uso da força, né? Pois é, vamos ver se ele vai realmente impedir. Pagar você consegue. Agora se você vai embacelando, você não anda de Uber. Você não anda de táxi. Não funciona, vale a pena. Os caras taxaram tanto a parada. Pois é. Não tem como. Na hora que eles taxarem tanto, vai valer a pena alguém fazer um aplicativo fora do país que vai ter pontos de encontro que o cara não vai parar em um lugar, que o cara nem perceber. O cara vai entrar com a pessoa dentro de shopping e tudo mais, não é isso? Não tem como é o nome Blablacá, não sei o que. Existe Blablacá aqui? Existe. Isso aqui é totalmente legal, porque é um transporte intermunicipal, não sei o que lá, que não tem regulação nenhuma disso. Teria ser autorizado. Como é que o cara impede isso? O cara marca em qualquer lugar, não é isso? É verdade. Você usava isso há muitos anos atrás. O cara chamava covatuagem. Mas como é que o cara sabe que o cara do Blablacá aqui não é, não é isso? Que a carona não é remunerada, não é? É crime dar carona? Eu não posso parar pra dar carona a alguém? Como é que o cara vai impedir isso? Perfeito. Temos aqui então a Luciana. Comprem Bitcoin. Me foi apresentado pelo meu marido. Casem e respeitem seu cônjuge. Tenham filhos. E primeiramente, temam a Deus. Observação pestana. Vai buscar Jesus. Pestana acabou de falar que o céu não é pra ele, basicamente. Pestana não, pestaninha. Pestaninha. Eu acredito que... Como é que chama? Beijo, Lu. Que a proibição da poligamia é pras mulheres. Isso pra mim é muito claro na história de Davi e de Salomão. Mas tipo, tudo na vida tem fatores positivos e negativos, não é isso? Não entendi. Tudo na vida tem trade office, não é isso? Tem um custo e tem um benefício. E a maioria dos casos na Bíblia, que o cara tem um monte de esposos, isso dá problema ou não? Dá. Os muçulmanos, inclusive, que a gente comentou, veio da poligamia que ele disse que não fizesse, que desobidável é a desobediência de bênção, não é isso? Davi não se fodeu por isso, o Salomão não se fodeu por isso. Se fodeu muito. Então você é contra a poligamia. Não, eu digo que tem custo. Isso é uma coisa de alto custo. Inclusive, não tem na carta aos romanos lá que o ideal é não casar? Tem. O ideal é não casar, não é isso? O ideal é não casar. Se você quer realmente se dedicar a Deus, o ideal é não casar, não é isso? Mas o cara que não casa faz o quê? Vira amiguitão, porra. Pode se dedicar ao padre e dedicar integralmente a Deus a sua vida. Se dedicar ao Bitcoin. É o que Jesus fez. É o que Jesus fez. Imitar o exemplo de Jesus. Só que você tem que respeitar a sua verdadeira vocação. Se você não respeitar a sua natureza, você não está respeitando a verdade, que é Deus, não é isso? O desejo de Deus. Tem pessoas que têm vocação para ser mãe, para ser pai? Ou não? Pessoas que não. Tem gente que não. Tem gente que não. Você tem sucesso na vida, em qualquer aspecto da vida, se você respeitar a sua verdadeira vocação. Tem gente que ganha dinheiro fazendo qualquer merda que você imaginar. O cara tem que ser bom naquilo, não é isso? Ou pelo menos vender o negócio, não é? Tipo a Bessola. Não sei, eu faço a mínima ideia, eu nunca vivo. Ela é boa em vender. O que ela faz, eu não sei. Eu nem sei se é verdade, eu duvido muito que seja verdade aquilo. Vou te mandar de presente lá as fotos. Não precisa não, vai na moral. Eu pago para você não mandar as fotos. Ah, eu? Ah, eu? Ah, eu?